Nesse vídeo de hoje eu vou ensinar pra você como fazer carbonato de sódio e ainda por cima vai aprender um pouquinho da ciência mais maravilhosa de todas, que é a química. Pra fazer é muito simples, você vai precisar praticamente só três coisas, que é bicarbonato de sódio, que a gente encontra em qualquer mercado, uma frigideira, de preferência grande, e um fogão. Então, vamos lá fazer. O processo é a coisa mais simples que tem, você vai pegar uma frigideira, de preferência uma que seja bem larga, vai acender o fogo, colocar sua frigideira no fogo e simplesmente colocar o bicarbonato de sódio aqui. A quantidade vai depender de quanto você quiser fazer. Eu recomendo fazer pequenas quantidades e repetir o processo se você quiser fazer mais. Agora é simples, a gente vai pegar uma colher aqui pra dar uma mexidinha. Agora você vai esperar, vai aparecer umas bolinhas, como se estivesse fervendo. Ou passado o tempo, você vai chacoalhando a frigideira como se estivesse fazendo um ovo frito, você vai perceber que parece uma areia seca, muito diferente do bicarbonato de sódio normal. Pronto, passados 6 minutos de fogo alto, a textura dele já mudou completamente. Agora você vai desligar o fogo e deixar esfriando. Depois que estiver completamente frio, você vai armazenar em algum pote fechado. Agora, quando você já aprendeu a fazer, a gente vai aprender um pouquinho de química relacionada a esse processo que a gente fez. Carbonato de sódio, também conhecido como barrilha leve, é usado em piscinas, na indústria, tanto quanto alcalinizante e um monte de outras funções. É feito por um processo na indústria, mas a gente pode fazer por outro aqui na nossa casa, que é o que eu ensinei para vocês, que se baseia num princípio de reação de análise ou de decomposição, que é quando a gente pega uma substância e transforma em mais do que uma depois da reação. Essa reação é conhecida como pirólise. Dá para a atenção, tá, o que é isso? A reação de análise ou decomposição tem três tipos. A fotólise, que é a partir de um princípio de luz, a gente coloca a luz no material, gera outros. A eletrólise, que é uma das mais famosas de todas, a partir de corrente elétrica. E essa que a gente usou é a pirólise, que usa calor. A gente colocou o bicarbonato de sódio na panela. Com o calor que a gente colocou a partir do fogo, também fazendo uma reação endotérmica, porque ela absorveu a energia do fogo, a gente gerou carbonato de sódio, gás carbônico e água. Como a gente não viu água, porque está mais de 100 graus, né? Essa reação acontece a partir de 100 graus e a água também evapora a partir de 100 graus. A gente não consegue enxergar ela. As formações das bolinhas que a gente percebe é por causa do gás carbônico, que é isso que a gente expira quando está respirando. E essa reação é representada por um delta em cima da setinha de reação. Então olha só que legal nesse vídeo. Você aprendeu a fazer carbonato de sódio para sei lá o que você for usar. Ainda por cima aprendeu um pouquinho de química. Então acho que esse vídeo merece um gosto aí. O que você acha? Também deixa um comentário aqui do que você achou. É isso galera, até a próxima. Tchau!